Transforme o mal que te fizeram no bem que você precisa. E só quem pode te ensinar isso é a palavra do teu Senhor e Salvador. É Deus, o sumo bem, quem mais te ama. Eita palavra de poder! Aleluia! É de arrepiar. Avante! Vamos aprender com o nosso Senhor Jesus Cristo. Pode declarar aí. Avante! Deus não nos quer parados, mas avante confiando nele. Amém? Bom dia, minha amada, meu amado. Já vai deixando o teu like na nossa oração profética de hoje. Isso é fundamental. Você já chega deixando o teu like, assim você já vai levando a palavra de Deus a todos nesse gesto simples e poderoso. E aí, na setinha, compartilha com todos. É Deus que vê e Ele te honra. Vem, Deus quer falar o teu coração. Hoje, no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Senhor, que a tua palavra esteja em minha mente para eu viver, em meus lábios para proclamar, em meu coração para amar. Fala, Deus, que tua serva, teus servos te escutam. Escute com o seu coração, minha amada, meu amado. Atenção, olha o que o Senhor diz. Depois disso, o Senhor designou outros setenta e dois e os enviou dois a dois à sua frente. A toda cidade e lugar para onde Ele mesmo deveria ir. E dizia-lhes, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita, que mande trabalhadores para a sua colheita. Ide, eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e a ninguém saldeis pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro, paz a esta casa. E se ali morar alguém que seja da paz, a vossa paz repousará sobre ele, se não retornará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador tem direito a seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade, e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, o reino de Deus está próximo de vós. Quando, porém, entrardes numa cidade, e não vos receberem, saí pelas ruas e dizei, até a poeira de vossa cidade, que se grudou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo, naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que aquela cidade. eis a palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Transforme o mal que te fizeram no bem que você precisa. Um dia, um jovem viu uma senhora carregando, assim, sacolas pesadas pela rua, e decidiu ajudar. Simples assim. E acompanhou a senhora até uma casinha, bem simples, próximo de onde ele morava. Ele tinha um coração bom. Esse mesmo jovem passava por dificuldades financeiras em casa, na sua família. Todos estavam desempregados. Na verdade, ele sustentava a casa com um salário bem pequeno. Era um tempo muito difícil. Quando, no dia seguinte, esse mesmo jovem caminhava para mais um dia de luta, quando ouviu alguém chamando o seu nome. Lucas. Era aquela senhorinha que ele tinha ajudado no dia anterior. Mas ela parecia diferente. Ela estava num carro bonito. E dava para perceber que, na parte de trás, tinha muitos alimentos. Na verdade, a senhora era uma empresária. De uma empresa muito grande. Que gostava de fazer caridade nos fins de semana. Para resumir essa história, o jovem bom e simpático ganhou um emprego muito melhor. Simplesmente por ter sido bom. Exército de Deus, o bem sempre volta. Grava isso na tua alma, escreve e toma posse. A melhor maneira de transformar todo e qualquer mal que alguém te fez na vida é sendo bom. Porque, de novo, porque Deus é justo e creia. Ele faz acontecer. Ele faz acontecer na tua vida. Toma posse em nome de Jesus. Deus, você nunca perderá nada em ser bom. Cada um dá o que tem para dar. E por mais mal que alguém te fez, você é chamado por Deus. Ele é quem te capacita a devolver com o bem. Assim também, para quando você não é amado por alguém da tua família, tão perto de você. Qual é a sua resposta a isso? Tratar mal também? Tem indiferença, desamor também? Não terá mérito nenhum, ganho nenhum. Porque o Senhor diz que aquele que ama, só a quem te ama já recebeu sua recompensa. Mas amar aquele que não te ama, não demonstra. A tua recompensa está guardada. E é Deus e Ele não falha. Amém? Ora comigo, fecha um pouco os teus olhos. Meu Deus, meu Senhor. Hoje a minha alma se enche de esperança e de inspiração. Senhor, eu te peço agora, em humildade, que faça do meu coração um coração bom. Sempre compassivo, generoso. Me capacita, Senhor, a acolher o bem que sempre volta. Que o amor se espalhe por onde quer que eu vá. Pois eu sei que através do bem, o mal nunca vai vencer. Meu Jesus amado, que a semente da tua palavra floresça na minha vida. Que eu possa ser como um dos setenta e dois enviados por ti. Para levar a paz e a tua mensagem de amor a todos que encontrar pelo caminho. Derrama a tua sabedoria no meu coração, Jesus. Para que eu possa encontrar as oportunidades de amar e praticar o bem. Ah, Senhor, nas minhas fraquezas, me fortalece. Me lembra sempre que em ti eu encontro a força para resistir as tentações e superar os obstáculos. Me ajuda a caminhar com coragem e com confiança. Porque o mal não tem poder sobre aqueles que confiam em ti. Que a chama da minha fé seja luz que ilumina as trevas ao meu redor. E que através do meu exemplo, do meu testemunho, Outros também possam buscar a tua presença e a verdadeira vitória sobre todo o mal. Em teu santo nome e santo sangue, Jesus. Eu peço, eu tomo posse e já agradeço. Amém. Mil vezes amém. Que o Senhor te abençoe. Por levar essa palavra, essa resposta a todos os corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Avante, guerreiros. Ilumina a todos. Você sabe como salvar vidas. O Senhor, Ele abençoa aquele que abençoa livremente. Se inscreve aqui no canal, aperta no sino e todas as notificações para você não perder nada. Você é a luz que leva a Jesus. E a gente se encontra no nosso Exército de Deus. Nosso grupo de oração amado. De segunda a sexta, 12h30 ao vivo. Anuncia essa boa nova do reino de Deus. E vem. O Senhor está te esperando em nós também. A paz, minha amada e meu amado. 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 Amém.